Fala pessoal! Beleza, AMZ de volta galera com mais um vídeo de Call of Duty rapaziada Call of Duty, Call of Duty 1, né? Vamos lá então, deixa eu carregar a arma Bom, aqui vocês tem que ficar ligeiro pessoal, porque sempre tem um gui soldado que pode sair, né? De vários lugares, cara, diferencial, né? Que pode estar te atacando e, ou seja, te matando, né? Não sei dizer galera, se tem jogo de Steam de Call of Duty, não sei dizer, né? Porque eu não sou muito fã de jogo de Steam Vou matar esse carinha aqui, soldado, né? Ah, tem gente ali em cima Toma Jogar uma granada lá nele Dá snipado, ó, solta aqui, hein? Toma Bom, vamos prosseguir aqui Vou matar esse aqui, que esse aqui tá bem mais facinho, ó Boa Esses daí são os aliados Deixa eu recuperar a vida Aqui, se não me engano, parece uma fortaleza, né pessoal? Dos nazistas, né? A base central deles Eu acho que é uma parada assim Toma Ah, o desgraçado conseguiu me dar um tiro ainda Bom, galera, pra quem é fã de medalha de honra também, né, cara? Ele é muito semelhante à medalha de honra A medalha de honra também é um bom jogo, cara Toma Ai, conseguiu me dar um teco ali, desgraçado Toma Cara, essa arma é muito boa, rapaziada Foi com uma arma dessa aqui que eu gravei no crossfire Que eu ganhei na temporada, toma Ó, snip, tum Matei um Cadê o outro? Cadê você? Cadê esse desgraçado? Nossa, foi um tiro não, Andy Ah, achei Já foi pro saco, esse Cadê ele? Eu acho que ele tá agachado Ah, você aí, né? Tem mais ali, mas vamos prosseguir Vamos concluir nosso objetivo aqui, rapaziada A gente já logo enche a vida, né? Olha, soldado, só me esperando de tocar Assim, galera, pra quem nunca jogou Call of Duty, cara, recomendo muito, tá? Joga um jogo muito, muito bom mesmo, cara Um single play Show de bola de jogar, né? Ainda mais da Segunda Guerra Mundial Baseado, né? Nos aliados, né? União Soviética, né? Que Foi aliado junto com os Estados Unidos contra a Alemanha E Acho foi França também, se eu não me engano Toma Na Segunda Guerra Mundial Que aconteceu há muitos anos, né? Se eu não me engano Não faz o que? Uns 70? Se eu não me engano Acho que uns Quase 80 anos, cara Essa guerra aconteceu 80 ou 70 Alguma coisa Não recordo bem a data Toma Já foi pro saco Esses snipers assim Que quebram, cara Porque eles ficam bem na distância Ficam bem escondidas Fica meio complicado De ver se matar Agachadinho Agachadinho Tá vendo? Ó, tem um ali Essa arma aqui também é boa, cara Pega ela Tô com 32 balas aí Pente reserva 24 Tá bom Como a gente vai matando os soldados A gente vai logo pegando as armas deles Sobrar de carregador, né? Assim, galera Também eu vou trazer vários vídeos aí, cara Tô Tava pensando muito em gravar Outro tipo de vídeo também, né? De ficção De alien E um Snipe elite Tô vendo também Se eu gravo Mas Tem que focar Em um jogo de cada vez, né? Ó, jogou a granada Onde ele jogou? Ah, não jogou não Pensei que tinha jogado a granada Toma Gente, essa arma aqui é muito boa também, cara O barulho dele é muito legal É MP40 Show de bola Olha os soldados Talvez, pessoal Esse vídeo vai ficar um pouco grande Mais Pra também me adiantar, né? Fazer uma gameplayzinha boa Bem mais Extensa, né? Ó, vou pegar a de sniper Deixa eu ver se eu pego Toma aí Granadinha Aqui vocês tem que ficar bem atento Porque pode surgir Um monte de soldado Na sua frente, né? Soldados Alemães, né? Pode estar te matando Você tem que ficar bem atento, cara E ser ágil também Na Precisão do seu tiro, né? Não ficar dando o dedão E tudo mais Tem que jogar com calma Toma Toma Aqui não tem nada Vamos pra frente Bom também Que esse mapa aqui, galera Ele ajuda bastante O mapa não é uma bússola, né? É uma bússola Cadê? Contra você, galera Você agacha Contra você, eu uso bastante Contra você O outro eu já não uso tanto Cadê? Eu queria botar ele pra controle Mas na minha configuração Que não tá dando como Jogar no controle No controle Acho que é bem mais da hora Deixa eu tentar pegar de Snipe Essa Snipe também é bem legal, cara Ela, se eu não me engano É a mesma do Snipe Elite Se não me engano Droga, estão atirando em mim Ah, tem uma de metralhadora Tem uma aqui na esquerda Direita, quer dizer Cadê? Olha lá, um agachadinho, viu? Aqui sim que tem que jogar É, tem que jogar Com cautela E jogar tranquilo Senão você morre muito rápido, cara Mas da mesma forma Que você mata Você também morre Olha um prédio Aqui é um Suposto prédio, né? Completamente destruído É por aqui que sobe Aos alemães Bom, tem que eu tô com uma quantidade de bala razoável, né? Cadê? Não tem mais ninguém Ah, sim Tem que pular aqui, né? Forçar pro próximo nível É melhor que É melhor morrer Pra não ser o que Esperar carregar Deixa eu pegar as paradas aqui, né? Nosso equipamento Mochilas, né? Bom, aqui a gente tem que usar sniper, pessoal Pra tá matando Os atiradores de elite, né? Dos nazistas Dos soldados nazistas Cadê ele? Cadê? É bem parecido Essa parte aqui do jogo Com sniper elite, cara Só não tem aquela parte de De a bala ficar em lentidão, né? Em câmera lenta Cadê eles? Ah, eles tão conversando aqui, galera Sargento atirador Ah, tá Tinha que esperar eles Conversarem, né? Entendi Ó, já peguei um Ali Ali outro Cadê? Cadê? Cadê esse miserável? Ó, ele me viu Ah lá Achei você Bem escondidinho, tá vendo? Tinha ninguém aí, não Cadê? Tem um me atirando Onde que ele tá atirando? Não, é dali É, tava ali mesmo Cadê? Cadê? Onde ele tá, cara? Olha, atirando em mim Ele me viu Onde ele tá? Cadê você, rapaz? Ah, vi, já vi, já Aí a gente vai conseguir Matar ele Nice Consegui matar outro Toma Não tem mais ninguém Tem como avançar agora Conseguimos eliminar Os snipes deles Os snipes alemães Demi, demi, demi Do outro Do outro soldado Jogar uma granada lá neles Caraca, legal Jogou pra cima Toma Toma Cara, no cocão Toma Nossa Toma, mais um Toma, no grobinho Tem que tá eliminando Essa metralhadora Aqui, cara Ela que Olha isso, ó Ela que acaba Com o nosso Batalhão Toma Ah, ele tirou a cara Tá na hora Toma 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 na cara Tenta eliminar Ah, consegui eliminar A metralhadora Toma Se não me engano Tem outro aqui Do outro lado Toma Cara, acerte na cabeça Voou pra trás Toma Também Essa metralhadora Aqui Que é complicado Eu tenho que chegar Invadindo Senão Soldado Acaba te matando Tem que ter cuidado Pra não atirar No meu Batalhão Né Nos soldados Aliados Até que eu tô com Uma quantidade De bala Muito boa Pra ficar Trocando por horas Mas só que é Granada Toma Ah não Essa aqui é Aliado Ai droga Tô atirando Aliado Sem poder De onde Tão vindo Estilo Ah Aqui por trás Ó Droga Nossa Parece que o Estilo Estava Vando Parede Vai morrer Ai deu sorte Descarregou Na hora Nossa Cara Tô matando Até meus Aliados Cadê Tem que seguir Tem que procurar Tem que Procurar uma paradinha Aqui pela bússola Objetivo Né Cadê Por que Meu dono Estão me atirando Cara Não tô entendendo O dono Estão me atirando Aqui em cima Ah Tinha um ali Sai da frente Caramba Fica na reta Pra pegar Não dá não Ai droga Ele entrou Na frente Do Do soldado Do soldado Inimigo Aí eu atirei Nesse sem querer Cadê Temos que Vasculhar O prédio Que eu pude Entender Né Galera Eliminando Os inimigos E Deixa eu ver O que tem que fazer Ah Tem um ali Droga Quase atirei Nos meus aliados Aqui Tem mais um Do que Deixa eu ver Deixa eu ver Isso aqui Pra ter mais Soldados Inimigos Tem não Cadê Sai Cara Então era Que os nossos Próprios aliados Entrapalha Né Cara Ficar na frente Não dá Pra apanhar Não Tô seguindo O pontinho Da bússola Galera Não tô entendendo Pra onde ela tá Me indicando Né Cara Pra cá Não é Né Aqui no banheiro Cadê Deve ser Algum Segundo andar Ou terceiro Sei lá Deixa eu descer Pra cá Aqui tem uma Metrolhadora Deixa eu ver Aqui Ah Aqui tem inimigo Ainda Deixa eu ver Se tem mais um Tem mais um ali Pra onde tem Quem é Agora Cara Tô Olhando a bússola Tentando Chegar no ponto Indicado por ela Não dá nem mais Eu acho que tem Um inimigo Escondido Ainda No 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 prédio Pra cá Não tá Aqui Não dá pra Apunhar não Cadê Cara, onde esses caras estão? Não tô entendendo Eu tô seguindo o ponto da bússola Mas Sei lá, não sei o que tem que fazer Limpo o edifício Ah, tem Apartamento de baixo Alguma parada assim Mas qual apartamento? Um piso não sei o que Restando Aqui não tem nada Pra onde tem que ir? Sai, cara Deixa eu ficar na reta Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo Aqui tem alguma coisa Deixa eu ver se tem mais um aqui embaixo Talvez pode ter alguns Soldados escondidos Ah, tem um aqui Ah, agora deu o objetivo concluído Atualizado, né Tinha mais um ainda Sai Cara, eu fico bolado com isso Quando um Soldado aliado Ah, não dá pra apanhar não Fica me atrapalhando Passar, porra Recupere o sargento Não sei o que Não, esse aqui não é Não, também não é Não, também não é Tá no quarto andar Dá uma olhada aqui em cima Ah, aquele aqui Camarada Aleste no que Não sei o que Não deu nem tempo de ler A legenda soma Som muito rápido Rifles anti-tank Onde estão esses rifles anti-tank Ah, tem um tanque ali Tem um tanque nazista lá do outro lado Olha os inimigos Usar os soldados alemães É, soldados alemães Toma Ah, aqui tem um Dá pra apanhar não Ah, esse aqui é um rifle anti-tank Tipo um lança-granada Legal Mas esse é na direção oposta Tem que vir um do outro lado Use o segundo andar Com rifle anti-tank Esse não é andar de baixo Ah, tá aqui Tem que ir agachado Do cara do tanque Tem, né No tanque tem uma metrolhadora Galera Explode desgraça Não, tô mirando certinho Só não tá acertando Nice Conseguimos destruir Oh, não Ah, não Conseguimos não Ele que me acertou Agora conseguimos destruir ele Caraca, legal Atirar com isso, cara Toma Saúde elevada Para 25 Esse uniforme dos nazistas É muito diferente, cara Oh, tem um Ah, outro tanque ali Toma Tem que acertar na parte De cima Da onde fica o canhão dele Que destrói mais rápido, né Ou seja Onde fica o soldado, né Praticamente A base do soldado Para você Enxergando você mirar, né No caso aqui Eu tenho que esperar o reforço Chegar em 3 minutos e 40 e pouco Aumento de munição Para MP40 Agora é só esperar o reforço E proteger a área, né Toma Toma na cara Ela joga na granada Que soldado louco Eu não sei porque ele olhou para mim Apontou a arma E fui para lá Entendi isso O pensamento dele O difícil é ler os nomes dele Nessa jeito Não sei o que É cada nome doido Toma Ah, ele que está jogando na granada Sargento Pesou 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 Esperar um pouco da vida Ou não, né Eles estão querendo me matar De qualquer jeito Cara, olha isso Protejo o edifício Até o reforço chegar Aqui é uma área muito estratégica Para você ver A entrada do inimigo Né Pelas escadarias Toma Quando ele vem de lá Ele não me Não me vê direito Né Nossa, que burro Ele jogou a granada E ficou em cima da granada Isso está um minuto Um minuto e meio Praticamente Caramba Esse soldado Quis meu corpo nu Mas, doido de mim Esses jogos de guerra Galera É bem interessante Né, cara Porque eles têm Uma base Tipo É É Como é que eu posso falar, cara É Baseado em alguma coisa No jogo E é muito Legal, cara Uns jogos assim Que são baseados Em Realidade, né De coisa que já aconteceu Né No mundo Sei lá E também tem aqui Jogo de Fictício, né Cara De ficção, né De alien Que são bem legais, cara É uma minha opinião mesmo Eu estou jogando um aí, cara Que é muito da hora É tipo Paladino Misturado com Star Wars E E alien E alien Com predador junto Misturado Um jogo bem da hora, cara Logo logo Eu vou estar gravando Para vocês também Falta 20 segundos Para se eu fosse chegar 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Objetivo atualizado Limpe a área Seu cara Deu nem tempo Deu nem tempo Deu nem de energia Toma É Bom, galera O vídeo está ficando por aqui Deixa eu acabar aqui rapidinho A parte que eu saio do prédio Calma aí De sair do prédio E o objetivo vai estar concluído Logo está tirando o próprio aliado Bom, galerinha Esse foi o vídeo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado E valeu Fui Tchau Tchau